Olá galera, mais uma compra aí lá da Diogo, do Diogo lá da Jones Bazar, lá nos Estados Unidos. O Diogo enviou essa encomenda aí no dia 24 do 6, ela chegou na minha casa dia 13 do 7, aí demorou aí 19 dias corrido. O Diogo declarou pra mim aí 55 dólares nessas compras, eu fui taxado no valor de 127 reais e aí ó, chegou tudo perfeitamente, nada foi danificado, ele embalou super bem embalado o pacote. E é isso aí galera, super recomendo aí fazer uma compra aí, se você quer economizar, fazer uma compra aí nos Estados Unidos, super recomendo aí comprar na Jones Bazar com o Diogo. E é isso aí galera, muito obrigado Diogão, essa será de muitas compras que eu tô fazendo com você aí, muito obrigado.